Eita porrazinho gostoso De todo jeito eu procurei um jeito Mas não houve um jeito de me aproximar Nenhuma palavra que se nem que não Um pequeno riso, um simples olhar Não sabe meu nome nem quer aprender Quando o telefono não pode atender Se marca um encontro há um imprevisto Pode me dar fora mas eu não desisto Conquistar você é difícil demais Se você fosse fácil eu não iria atrás Ganhar você é difícil demais Se você fosse fácil eu não iria atrás Conquistar você é difícil demais Se você fosse fácil eu não iria atrás Ganhar você é difícil demais Se você fosse fácil eu não iria atrás Não dê um e-mail nem me dê um meio De remeter carta e receber resposta Estou em dúvida se lhe mando flores Eu nem sei ainda do que você gosta Já estou sabendo em que você trabalha E a academia onde você malha Espiono fora como um detetive Pra ficar por dentro como você vive Conquistar você é difícil demais Se você fosse fácil eu não iria atrás Ganhar você é difícil demais Se você fosse fácil eu não iria atrás Conquistar você é difícil demais Se você fosse fácil eu não iria atrás Ganhar você é difícil demais Se você fosse fácil eu não iria atrás Vai Lola! Conquistar você é difícil demais Se você fosse fácil eu não iria atrás Ganhar você é difícil demais Se você fosse falso eu não iria atrás Se você fosse falso eu não iria atrás